Meus caros irmãos e irmãs, iniciamos um novo tempo na vida da Igreja. Iniciamos este tempo feliz e bonito do Advento, preparação para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não iniciamos apenas novos ritos, iniciamos um passo ao encontro do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, na sua liturgia, nos oferece um sinal muito bonito, que é a coroa, que você pode também trazê-la para dentro da sua casa. É exatamente um caminho que durante quatro semanas nós vamos, aos poucos, fazendo crescer. Nós vamos fazendo esta luz de Jesus ganhar corpo, esta presença do Senhor que dissipa toda a escuridão, que dissipa toda a treva, que dissipa todo o medo. Onde é que nós vivemos o tempo do Advento? Como nós podemos viver este tempo do Advento? O primeiro lugar onde nós vivemos o tempo do Advento, a preparação para o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, é em nossas casas, com a nossa família. Preparando também o ambiente para que Jesus seja aí acolhido. Jesus quer nascer também no nosso lar, quer encontrar também um lugar de abrigo na nossa vida. Transforme a sua casa em Belém, o lugar da acolhida do Senhor, um lugar agradável para que Jesus aí faça a morada. A comunidade é outro lugar importante. A coroa vai crescendo aqui e ela cresce também na sua casa. Venha para a vida da comunidade. E a cada dia uma nova esperança vai surgindo em nosso coração. Uma nova luz vai ganhando vida na nossa história, para chegarmos à grande alegria do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. São quatro semanas, são quatro domingos, são quatro motivos que o Senhor nos oferece para abrirmos o coração e viver a alegria do Natal. Venha, venha para celebrar o Natal com Jesus. Ah, e outra coisa importante, a novena de Natal. Reúna-se com seus vizinhos, convide os seus familiares, faça também deste tempo, o tempo da novena, além da alegria do encontro, coração aberto para receber Jesus. Um bom advento a todos nós. Um bom advento a todos nós.